para encontrar uma CFO, CFO, P, então vem aqui, seleção, vem aqui por conteúdo, vem aqui, vou arrastar aqui, CFO, P, aceitar, nesse campo aqui, vou arrastar, colocar aqui, estou colocando aqui, aqui, 51, 01, barra, seleciona, aqui está mostrando, CFOP, está vendo, mas que eu queria encontrar, desejava encontrar, encontrei aqui, então os parâmetros aqui, série de parâmetros, de movimento de marcadorias, categoria, CFOP, ASKILL, esse número aqui foi o que digitei, então eu estava querendo encontrar, a versão 2, e diversos outros parâmetros, beleza, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like, então aqui na transação J1BTAX, eu mostro aí como está encontrando uma CFOP,